Olha o tamanho do olho dele, olha o Tonho de Guilherme lá do outro lado, sai Guilherme, olha o Rogério, olha o dentinho dele, nossa, se ele chega mais pra frente, olha como que fica, olha o tamanho da cabeçona de Guilherme Peraí, assim ó, peraí, fazendo mágico, olha, fica aí, vamos partir ele no meio, peraí, vamos partir ele no meio, fica aí, ai, ai, colocamos, ficou, duas cabeças de novo Olha o que causa, vamos partir Encheca Pau O que é Guilherme? O que é oい? É mesmo, né? Mega vim Agora eu vou Bato o bosto Deixa esse meu beijo Não, já foi Direto que eu fiquei trajando no meio Parecendo um A sua cabecinha E o queixo com a mão grandão Abaixa um pouco pra baixo Olha o olho só Olha o bestado Diego, nada que você tá rindo Guilherme, para de entrar no meio da câmera Agora entra aí de novo Pra você ver Só mexe as mãos De ver se aí a cabeça Sai Guilherme De ver se aí a cabeça Não, só faz com assim Ó Ó E vamos ver meu dedo Nossa Olha a minha boca Ô Rogine Ó a minha boca Ô Guilherme Sai daí Mega mente Mega mente é o Dá um sorriso aí Olha o tamanho do olho E minha mãe Tipo, parece uma Suca a la manga Ó, abaixa um pouco o queixo Ó Olha o tamanho João U B